Toma cuidado, eu não tô de brincadeira Se eu te pego de jeito vai ferver a noite inteira No início pegou fogo, no final passou mal Eu vou sentar com força e vou sentando, sentando, sentando E vou sentando na moral Toma cuidado, eu não tô de brincadeira Se eu te pego de jeito vai ferver a noite inteira No início pegou fogo, no final passou mal Eu vou sentar com força e vou sentando, sentando, sentando E vou sentando na moral Toma cuidado, eu vou te machucar Pode pedir pra eu parar, mas, mas eu vou continuar Eu vou te machucar, machucar Pode pedir pra eu parar, mas, mas eu vou continuar Eu vou Toma cuidado, eu não tô de brincadeira Se eu te pego de jeito vai ferver a noite inteira No início pegou fogo, no final passou mal Eu vou sentar com força e vou sentando, sentando, sentando E vou sentando na moral Toma cuidado, eu não tô de brincadeira Se eu te pego de jeito vai ferver a noite inteira No início pegou fogo, no final passou mal Eu vou sentar com força e vou sentando, sentando, sentando E vou sentando na moral Toma cuidado 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 Toma precisão Toma cuidado